E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa Alp Neonor. Pra participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag Alp e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Essa Alp tá valendo 156 reais. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui para abrirmos muitas caixas no CSGO.net e vamos ver quanto de profite que o rei do profite vai conseguir. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de já deixar o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje estamos com 700 dólares e 700 bônus points para abrirmos muitas caixas. E se você quiser depositar aqui no CSGO.net, eu tenho um presente para vocês. Entra pelo link que está na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom Saulo, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Ou seja, depositou 10 dólares, ganha 13,50. Depositou 1.000 dólares, ganha 1.350. Por quê? Porque tem 35% de bônus utilizando o cupom Saulo. Aí você clica em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins e utiliza o cupom Saulo da mesma maneira. Caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em viajo do IzaPay, seleciona o método de depósito que você quer fazer, utiliza o cupom Saulo e coloca o valor que você quer depositar. Ah, e você utilizando o cupom Saulo no CSGO.net participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de setembro é de simplesmente uma AK-47 Fire Serpent de 5.000 reais. Para participar do sorteio dessa caixa, é só utilizar o cupom Saulo no CSGO.net e quanto mais vezes utilizar o cupom, maior a sua chance de ganhar. Depois disso é só mandar print no formulário que está aí na descrição. Vamos lá, vamos gastar essa grana então. Vamos começar gastando esses bônus points, mano. Vamos lá, vamos abrir algumas caixas do Fallen. Vou abrir 5 vezes a caixa do Fallen Cito. Dá ali. Provei os dedos. Uh, Fire Serpent, boa, boa, boa. Quantos gols? 440 dólares. Nice, nice, nice demais. E mano, vou pegar essa Alpine Honor para sortear para vocês no vídeo de hoje. As outras skins eu vou vender. Para participar do sorteio dessa Alpine Honor, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag Alp e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos. Eu ainda tenho 265 bônus points. Eu vou abrir a caixa do Cold, mano. 4 vezes a caixa do Cold. Dá-lhe. Vamos que dá-lhe, vamos que dá-lhe. Cruzem os dedos. Uh, faquinha. Uh, nice. Vamos lá, Falcon Slaughter. Tem 27 dólares, o resto eu vou vender. Vou guardar a Falcon. E ó, tem 850 dólares. Mano, eu vou abrir duas caixas especiais hoje, que são as duas caixas de dois amigos meus. O BRD e o Chevy 2K. Vamos começar a abrir na caixa do Chevy. São duas caixas recentes aqui no CSGO.net. Na caixa do Chevy, ela custa 10 dólares. E pode vir Gut Doppler, Huntsman Tiger Tooth, Navaja Tiger Tooth, USP Neonor, SSG Dragonfire. Pode vir também a M4A4 Z-Move, M4A4 Buzzkill, AK Neon Rider. Mano, a caixinha do Chevy tá boa demais. Eu vou abrir logo 10 vezes. Vai estourar tudo. Vem, Chevy, quero uma faca. Vamos ver se o Chevy vai me dar uma faquinha hoje. Para, para. Nossa, quase que para. Ó, a Glock vale de 32, 20, 10, 96. Perdemos 3 dólares. Vamos abrir mais 10. Mano, meu nariz tá entupido. Vou abrir essa caixa aqui e vou lá buscar o meu soro. Senão, não vou aguentar ficar falando, não. Ih, agora eu acho que deu ruim, hein? A gente é visão do céu. Uh, 120. O que que veio de bem caro? Ó, uma Xantico de 25, uma Alpe de 28, uma Mac 10 de 20. Profite, profite. Ó, isso aqui que eu sou viciado, galera, ó. Meu soro, isso aqui eu sou viciado mesmo. É, viu? Tá maluco? Vou abrir mais 10 caixas do Chevy Zon. Vou agora... Dá pra respirar. Vamos que vamos, mano. Dá ali. Agora eu acho que deu bom. Agora eu acho que deu muito bom. 112. Caramba, o Chevy Zon tá me dando profite, mano. Chevy Zon tá me dando profite. Profite com o Chevy 2K, vai ser o nome do vídeo. Mas por que tá travando o site? Vou dar um F5. Vamos só ver quanto que deu aqui. 78. Já deu logo um prejuizinho. Mas vamos reiniciar aqui o site, que tá dando meio que umas lagadas. Vou abrir mais 10 do Chevy aí agora. É, deu uma amenizada na travação. Bora. Ai, mano. Eu queria que viesse uma faca, mano. 140 dólares. Profite. Vamos abrir no modo rápido, vai. 10 no modo rápido. 95. 65. Ui. 91. Quero uma faca, Chevy. 94. Vem faca, Chevy. 130. Boa. 80. 20 dolinho. 57. 110. Profite. Mas eu quero a faca, mano. Eu quero a faca, Chevy. 130. Boa demais, mano. 31. Mano, últimas 10. Chevy Zon, últimas 10 pra ir pra caixa do BRD. Já abri muita caixa sua, mano. Você não me deu, mano, a faca. Aí não, Chevy. 114 foi Profite, pelo menos. Vou abrir mais 10, mano. Tem uma música dentro do meu estúdio. 90. Mais 10, Dani. 70. Mais 10. 106. Vai, últimas 10. Mano, eu tô confiando no Chevy, mano. Eu tô confiando. Tá feio, mano. Vai ficar aqui, ó. 103. Tá bom. Vamos parar. Vamos pra caixa do BRD agora. A caixa do BRD custa a mesma coisa que a do Chevy. 10 dólares. E ela pode vir. Vingante Autotrônica, Navaja Slaughter, Driver Globes Convoy, Luva Guerrilha também. Fire Serpent, Kill Conforme, de Prince Cream, Medusa, Contém 20... Nossa. Imperatriz, Legend of Anubis, Aglock Nova, Alpizeira... Nossa, a caixa do BRD tá louca também, hein. Vou abrir 10 vezes a do BRD. Bora, BRD. Quero uma faquinha ou uma luvinha sua, BRD. Nossa. Vamos só ver. É, deu Profit ainda. Deu Profit. Eu vendi uma skin de 10 e ainda tem 97. Foi Profit. Boa, eu vou guardar essas 5-7s. Eu ganhei duas 5-7s. Porque vai que, né... Ah, são iguais. Vou vender uma. Vou ficar com uma só. Porque vai que, né... Uma Alp... Vai ter 4. Comprei mais 10. BRD podia me dar, sei lá, uma Fire Serpent. Eu ia guardar em BRD. Uh! Quase! Tá, mas veio uma Kill Confirmed. E veio também a K Phantom Disruptor e a Kaiman. 150 dólares. Profitaço. Profitaço. Mano, eu vou meter no contrato. Vou meter no contrato. Vou dar umas 15 aqui, ó. 150 dólares no contrato. Que merda, hein. Ai, vendi. 814 dólares ainda. Eu vou na caixa do BRD. Vou continuar, mano. Eu vou insistir no BRD. 10 vezes a caixa do BRD no rápido. 109. Profite. Preju. Profite. Profitaço. Opa! A KaLegion of Anubis é 60 dólares. Não deve estar zoada. Não deve estar veterana de guerra. Todas que eu pego aqui do site vêm veterana de guerra. Eu vou pegar essa, mano. Eu vou pegar essa porque ela deve estar legalzinha, mano. Ó, a BRD me deu uma ca nova. Vai segurando. Tá. Upa, 130. Mais um profite. BRDzão tá como? Estourado. Esquece. Galera, eu posso estar meio desanimado aí durante o vídeo. Mas não é porque eu não tô gostando de gravar, não. É porque eu realmente tô muito cansado. Eu fui lá em São Paulo. Busquei minha cachorrinha nova. O nome dela é Lori. Em homenagem a Lori. Tem as facas Lori no CSGO. E também tem a Dragon Lori. Então, o nome dela é Lori. Isso, a gente foi lá em São Paulo. Bate e volta buscar ela. Foi bem cansativo. Mas deu tudo certo. Aí eu cheguei em casa e vim gravar vídeo pra vocês. O site deu uma bugada. Não vendeu aquelas skins. Então, vamos fazer um contrato com ela. Não, essa daqui não. Essa daqui nós fica pra nós, né, mano? Vai que ela vem do dia. Mano, mais uma. Tá bugado isso. Não é possível. Vou fazer um aprimoramento com essa luva. Fica vendo. Fica vendo. Vai segurando. Tá. Ó, se liga o que eu vou fazer com essa Driver Gloves Convoi, mano. Vou transformar ela numa faquinha que eu gosto bastante. Essa Shadow Tiger... É, Tiger Tooth. Se liga. Safe, papito. Safe. Fica vendo. Vai segurando. Tá. Mano, eu tenho no inventário aqui 782 dólares. Vai segurando. Vai segurando. Gostei bastante da caixa do BRD e do Chevisão também. Vou abrir mais 10 do BRD, inclusive, mano. 130. Caralho, BRD. Profitita, pô. Lá em cima. Com esses 61 bonus points, eu vou abrir uma do Cold. Imagina se o Cold me dá, sei lá, uma Fire Serpent. Uma caixa, uma Fire Serpent. Isso é louco. Aí o Profit vem em peso. Nossa, do lado da Fire Serpent. Do lado. E agora com 770 dólares, mano, eu vou abrir 5 caixolas de faca. E não dá. 4 caixolas de faca. Vem, faquinha. Vem. Vem pro saurinho. Vem, aqui, ó, na minha mão, faquinha. Vem. Faquinha top, né? 730. Foi Profit. Foi Profit. Foi Profit. Só que eu não vi nenhuma skin que me interessa, assim, muito. 79 dólares, mano. Se eu não me engano, dá pra abrir uma Hyper Knife. Dá mesmo. Uma Hyper Knife. E se liga, mano. Eu já vou ganhar logo uma M9 Tiger Tup. Vai segurando. Não, não ganhei. Ganhei uma K-Blood Sport. Vamos pro aprimoramento. Essa K-Blood Sport vale 45 dólares, mano. Eu falei que ia vir uma faca, não falei? Então, eu vou mostrar pra vocês que vai vir a faca. Uma Gucci Blue Steel. Eu perdi. Eu perdi. Não acredito. Se foder. O que eu vou pegar pra mim? Vou pegar essa Alp pra vocês, no caso. Vou pegar essa 5-7, essa AK, essa 5-7 e essa Tiger Tuff. Talvez, mano. Acho que, na verdade, essa Tiger Tuff eu acho que eu não pego, não. Então, eu vou fazer um upgrade, mano. Dessa Falcon Slaughter para uma M9 15 Hardened. Imagina se vem Blue Jam. Vem. 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 Tá lá, papito. Safe, 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 safe do safe. Pronto. Já temos uma M9 15 Hardened para solicitar aqui também. Vamos tentar transformar essa baioneta Blue Steel em uma. O que dá pra nós pegar de legal, mano? Uma M9 Tiger Tuff, mano. Imagina se dá certo. Uh, uh, uh. Profite, mano. Profite. God. Ó, safe. Agora, vamos tentar transformar essa baioneta Urban Masked em uma. No quê? No quê? Porque hoje o Profite tá brabo, mano. Hoje o Profite tá brabo. Vamos tentar uma M9 Brightwater. M9 Brightwater. Legal. Para, para. Ai, meu Deus do céu. Tá. Vamos ver quanto que a gente tem. Porque se a gente vender tudo, temos 1.637 dólares. Isso dá 8.500 reais. Mano, sabe o que dá pra nós fazer? Isso aqui é muita loucura. É muita loucura mesmo. Fazer um contrato de 1.537 dólares. Mas é muita loucura. Mas deu vontade, mano. Deu vontade. Mano, eu posso tá colocando uma Blue Gemma aqui. Ah, mano, eu sou louco. Eu sou louco. 1.537, foi. Carambit Lory de 1.448. Safe. A gente perdeu um pouquinho? Perdeu. Virou meu melhor drop. Virou meu melhor drop. Ganhei o item mais caro da minha história do CSGO.net com esse contrato. Nós transformamos 1.537 em uma Carambit de 1.448. Mano, provavelmente ela vai vir Factory New. Então já vamos pegar tudo isso aqui, mano. Alpe Leonor, 5.7, AK, 5.7. E essa Carambit, mano, eu não sei se eu tento outra coisa. Sabe por quê, mano? Porque dá pra tentar fazer um aprimoramento dela pra algo um pouco melhor. Sei lá, mano. Eu tô meio... Eu acho que eu tô sendo muito ganancioso. Eu acho que eu tô sendo muito ganancioso. Eu posso parar por aqui. Acho que é isso que eu vou fazer. Eu acho que eu vou pegar essa Carambit Lory pra mim mesmo. Ó, uma nova notificação de troca. Já chegou alguma coisa? Chegou a AK-47 Legend of Anubis. Ela veio testada em campo e vale 60 dólares. Já vamos aceitar ela aqui pra nós. Ó, aqui no jogo AK, que coisa linda, mano. Olha isso. Ela veio com float 0.30, mas que AK bonita. Ó, chegou também a Alpe de vocês. Ela vale 30 dólares, na verdade. Já vamos aceitar ela aqui também. Chegou a 5.7, veterana de guerra, hein? Podia ser um pouquinho melhor. Mas vamos aceitar ela aqui também. Mas, ó, chegou a 5.7. É, não tá tão bonita não, mas ok. E chegou a Alpe de vocês, que é sensacional. Essa Alpe aqui é muito linda. Olha só. Celo. Mano, vou pegar essa Carambit Lory pra mim. Dane-se. Dane-se, dane-se, dane-se. Vamos que vamos. Só se vive uma vez, né não? É o item mais caro que eu já dropei no CSGO.net. Uma nova notificação de troca. Realmente tá aqui. Carambit Sabedoria Factory New. Olha que absurdo. Ela veio com float 0.06, porém, olha que Carambit sensacional. É o item mais caro que eu já ganhei no CSGO.net. Ela vale mais de 1.700 dólares pelo que eu tô vendo aqui. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta no like, se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, mens. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí